Eu ontem estava acompanhando o discurso cínico do ministro Luiz Fux pedindo equilíbrio, estabilidade e tolerância durante as eleições deste ano. Eu achei aquilo ali uma sacanagem total. Ah, como é assim, Lucas? Como é assim, Lucas? Ele não falou nada de errado. Ele não falou nada de errado, não, é verdade, né? Quem é que não quer ter equilíbrio, estabilidade, tolerância na hora de votar? Todo mundo quer, pô. Mas e o próprio STF? O que ele fez para chegar a isso? Nada, né? Porque tudo que é decidido pelo STF é decidido de uma forma monocrática. Entre eles, os gostosões da parada, né? Porque o povo, durante todos esses anos, exigiu o quê? O voto impresso. O voto impresso. Mas aí o que o STF diz? Vocês não se lembram, não? Então, em 2021, com o Luiz Roberto Barroso, dizendo que o voto impresso poderia custar mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos? Vocês não se lembram disso, não? Sim! O voto impresso seria muito mais caro do que as urnas eletrônicas. É ou não é um deboche com a cara do povo brasileiro? Vocês não se lembram que durante essa pandemia, o queridíssimo STF, conhecido por ser uma instituição democrática de direito? Vocês não se lembram do STF ter soltado bandidos das penitenciárias durante essa pandemia, não? E de ter obrigado as pessoas a ficarem dentro de casa, não? Fez tudo isso no mesmo momento. E as pessoas que estavam trancadas em suas casas estavam amedrontadas. Principalmente aquelas pessoas que estavam morando próximas às regiões das penitenciárias. Porque os bandidos fugiam, né? E invadiam essas casas de pessoas de bem, pessoas inocentes. Como é que você vive num país assim e fala que isso tudo é normal? Não tem como, pô! Não tem como! E todo mundo se esquece, né? Todo mundo se esquece por quê? Porque o povo hoje só vive da grande mídia. O que a mídia disser, o povo vai lá e acata. Pra quem não sabe, essa questão das urnas, as urnas eletrônicas aqui no Brasil, elas vêm de um sistema chamado Smartmatic, que inclusive já foi acusado de fraude na Venezuela. Na Venezuela, sim. No governo do Nicolás Maduro, né? O gordinho cevado. Que estava lá num churrascão de alta classe, de alta categoria, enquanto o seu povo estava passando fome, comendo lixo, comendo carne de cachorro no meio da rua, invadindo o zoológico pra comer a carne dos animais e comendo carne estragada de açougue. Sim, mesmo no sistema de urnas eletrônicas que é usado aqui. É usado na Venezuela. Na Venezuela. O governo de Nicolás Maduro, pra quem não sabe, tem nota de apoio do PSOL em seu site. E todos esses jornalistinhas aqui da extrema esquerda, o que que eles fizeram, né? Hashtag fake. Hashtag verificamos. É fake que o sistema Smartmatic foi utilizado aqui no Brasil também, é utilizado aqui no Brasil também. É fake, é fake. Como que funciona o sistema de apuração das urnas eletrônicas? De forma secreta. Por quantas pessoas? Por 23 pessoas, né? 23 pessoas analisando todos os votos de forma secreta. Isso por si só é fraude. No voto impresso não tem como. O seu voto, você tem lá o comprovante. E aqui eles falam que não, você tem o comprovante também, né? Quando se trata de urna eletrônica, você tem o comprovante também. Não, você não tem o comprovante. Porque ali não mostra quem você votou. Não mostra. No voto impresso, sim. No voto impresso tem a comprovante de quem você votou. E não tem como fraudar, porra. Mas no Brasil tem, né? No Brasil eles fazem de tudo pra ter fraude. Esse ISTF que está aí. Em todas as suas decisões monocráticas. Como é que você pode ter tolerância nas eleições deste ano? Com um condenado na justiça. Como é que você pode ter tolerância com um cara que foi condenado na justiça depois de todos esses anos de roubalheira, de ter entregado as economias do nosso país, as ditaduras do mundo inteiro pra financiar morticínio de crianças, de mulheres, de homens. Financiar guerras no mundo inteiro. Só, só em dois, dois ou três anos de governo do senhor Lula, né? Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha a lista de crimes, ó. Isso daqui, ó. Você tem menos de dois anos do governo do senhor Lula. Dois, três anos, né? Tá aqui, ó. Vou ler um pouco aqui pra vocês. Ong, rede, 13 e é extinto após receber 7,5 milhões. Em 2004, caso Getec, Carlinhos Cachoeira. Em 2004, escândalo dos G, Valdomiro Diniz. Em 2004, 300 medidas provisórias de Lula. Em 2004, morrem três da diretoria do Bancop, OAS e Triplex. Em 2005, assassinato do legista do caso Celso Daniel. Em 2005, escândalo dos Correios. Em 2005, República de Ribeirão, Antônio Palocci. Em 2005, escândalo do Mensalão, mais de 200 milhões de reais em desvio. Em 2005, escândalo dos dólares na cueca. Em 2005, cassação de Zé Disseu. Em 2005, escândalo GamerCorp e Telemar. 111 milhões para Lulinha. Em 2006, caso Fran Senildo dos Santos Costa, o Antônio Palocci. Em 2006, escândalo da refinaria de Passadena. Prejuízo de 3 bilhões. Isso daqui só até 2006. E daí, a gente tem que ter tolerância com um cara desse que foi solto. Foi solto. E foi condenado por duas coisinhas só, né? Por um Triplex e por um sítio em Atibaia. É a mesma coisa que você condenar o Stalin. Depois de todos aqueles crimes que o Stalin cometeu. Do Holodomor. Ter matado mais de um terço da população de fome. De ter que confiscar os grãos dos alimentos das pessoas. Ter matado mais de um terço das pessoas de fome. É a mesma coisa que você condenar o Stalin por ele ter peidado. É na mesma proporção. E daí você tem um STF que é assim, né? Aí vem sempre aquele povo que se diz aristocrata demais, elite demais, educado demais. Para exigir do povão que respeite o STF como uma instituição democrática de direito. Vamos respeitar essa instituição. Eu não respeito e grande parte do povão também não respeita. Ponha um ministro do STF nas ruas ou em qualquer lugar. Restaurante, bar, pastelaria, qualquer lugar. Para ver se eles vão ser bem recebidos pelo povo. Qualquer um deles. Eu digo e provo, digo e provo, que nenhum deles vai ser bem recebido. Vai ser recebido a base de cusparada. Mas não tem como, né? Porque está todos eles ali rodeados de segurança. No Brasil é assim, pô. Enquanto tem uns ali comendo do bom e do melhor. Porque esses ministros aqui, todos eles recebem mais de 30 mil pau por mês. Sempre superando o teto de gastos, né? Chega ali a 40 mil reais por mês. E foram os outros privilégios. Auxílio paletó, auxílio lava-jato. Porque eles podem, né? Os seus carros, eles sempre estão limpinhos. Porque eles têm direito a isso daí. Gasolina infinita, tanto para eles quanto para os seus familiares. Cheios de privilégios. Auxílio férias. Tudo, tudo, tudo para eles. E para o povão, pergunta quantas pessoas no Brasil ganham mais de 2 mil reais por mês? Quantas pessoas no Brasil ganham mais de 2 mil reais? Quantas pessoas no Brasil têm um plano de saúde decente? Quantas pessoas no Brasil conseguem colocar os seus filhos em escolas decentes? Quantas pessoas no Brasil? Quantas? Quantas pessoas no Brasil conseguem ter o direito a lazer, a transporte de qualidade, a cultura? Porque tudo que você vê é galhofada, né? É galhofada. Você já não tem, você já não tem fé de mais nada. Não consegue, pô. Você coloca um filho seu na escola e ele é obrigado a aprender o quê? Ideologia de gênero, né? A sacanagem. A mudança de todos os fatos históricos possíveis. Ele aprende tudo isso, né? Aquela fraude. Ele chega na escola e aprende tudo de forma fraudada, de forma fraudada. E daí sai de lá uma pessoa sem personalidade, vira um profissional sem personalidade e morre sem ter construído nada. Esse é o ciclo da vida do brasileiro que trabalha igual um condenado para financiar esses palhaços aqui, né? Que decidem tudo de forma monocrática, tirânica, perversa. Vocês não viram nessa pandemia, não? O que eles fizeram? Eles cuspiram na Constituição, que é o bem maior do povo brasileiro. Mas sabe por quê? Porque o STF está ali para carimbar todas as decisões do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo que já tem mais de 32 anos de existência e ninguém fez questão de abrir uma CPI para investigá-lo. Um foro que reúne mais de 200 partidos políticos, não só no Brasil não, é na América Latina todinha, que não se sabe de onde vem esse dinheiro, mas quem estuda sabe que tem envolvimento do narcotráfico, tem envolvimento do poder do sequestro. E ninguém investiga, né? Porque o STF é só um departamento para carimbar todas as decisões do Foro. Aí quando eu falo de Foro de São Paulo aqui, meu amigo, aí todo mundo fica assim, mas não é Foro de São Paulo o quê, mano? Mas não é ninguém que quer saber de política, não, mano. Esses caras são todos ladrões, esses caras são todos... É Zé Povinho, é tudo cuzão, é oi do cu. O negócio mesmo é BBB mesmo, tá ligado? O negócio é Instagram, TikTok. Por que só isso? Por que só isso? O povo só gosta de se inteirar em porcarias. TikTok? Quantos seguidores eu tenho no TikTok? Quantas curtidas? Vai pro TikTok pra rebolar a bunda, né? Vai pro Instagram pra ver quantos seguidores perdeu, quantos seguidores ganhou. Vai pra Globo assistir BBB. Quem é que vai pro paredão, hein, essa semana? É só isso. É o povo afundado na merda, na lama. É o povo que merece isso daí. Não tô falando que todo mundo merece, não. Porque o povo trabalhador, o povo de bem, é o povo que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, né? E ainda não tem tempo de descansar pra trabalhar no dia seguinte. Esse povo não tem nada a ver, não. Eu tô falando aqui, povo que fica aí sem fazer merda nenhuma, né? Vive puxando saco de artista, puxando saco de político, de salafrara, né? E só gosta de se integrar pelo quê? Por porcarias. Por Rede Globo, né? Por indústria da fama, por TikTok, por Instagram, por toda essa merda aí. E se acha o bonzão, né? O povo que se acha bonzão, inteligente, né? Engajado demais. O mundinho dos universitários. Que sabem de tudo, né? Saem pelas ruas gritando Lula Livre, Lula Livre. Fora Bozo, fora Bozo, né? Que palhaçada, gente. Que palhaçada. Que país de gente medíocre. E é por isso que nós temos um STF, assim. Onde ninguém fala mais nada, né? Só vai numa manifestação levantar o cartazinho. Fora STF, fora STF. Mas não tem a coragem de colocar a cara a tapa, fazer um vídeo falando dele. Não tem coragem, né? Porque tem medo de sofrer represália por parte dos amigos, das pessoas próximas. Dos familiares. É o povo medroso. É cheio de gente assim no Brasil. O povo que não diz mais nada. É o povo covarde. 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 E é por isso que você tem um STF, assim, né? Que de Supremo não tem nada. Não tem nada. Supremo só nos privilégios. Não deveria ser respeitado. Porque são todos eles tirânicos, inimigos do povo. Ótimo. Ok.